Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas e menos de aqui Como vocês podem estar vendo, o Talkback está ativado aqui, certo? E eu vou estar mostrando como vocês podem estar desativando o Talkback aqui no seu Redmi 9 Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui, certo? Como vocês podem ver, está aparecendo que o Talkback está ativado e aparece aqui, ó Pressione e segura o volume de mais e menos para você estar desativando por 3 segundos Você segura e vai estar desativando Essa função só vai estar funcionando que você estiver com o atalho ativado, certo? No caso, eu estou com o atalho ativado, então eu posso fazer esse processo aqui, ó Para estar desativando, certo? Segurei aqui, eu vou estar desativando o Talkback Aí até fala para estar ativando, eu vou estar para não ativar Caso você não esteja com o atalho ativado, você vai fazer o quê? Você vai fazer todo o processo de vir aqui na gavete de aplicativos Acessar as suas configurações Vai vir até aqui a função de configurações adicionais, certo? Vai estar vindo aqui em acessibilidade Vamos procurar aqui, ó, acessibilidade Vai estar vindo em visual E vai estar clicando no Talkback e desativando ele aqui, certo? Isso tudo você tem que fazer caso você não ative Não tenha ativado o atalho aqui do Talkback Então, eu indico que quando você for ativar o Talkback Você também ativa o atalho dele para ter Um jeito para estar desativando ele mais simples É só você segurar aqui o botão de aumentar E baixar o volume por 3 segundos Que pronto, você desativou o Talkback, certo? Então, vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar a GP aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!